Agora sim, sextou e a gente vai direto com o repórter Evandro Amorim, porque tem informações sobre a corrida da Mais 1K, que a gente, como que acontece amanhã. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, boa tarde a todos. Olha só, neste sábado, a partir das 6 da manhã, será realizada aqui na Praia de Pajussara, o projeto Ap Vida Mais 1K. É um projeto com diversas atividades físicas e tudo gratuito. O Sidney vai explicar pra gente como é que funciona esse projeto. Alegria de viver setembro amarelo, não é Sidney? Isso, o Ap Vida Mais 1K é um projeto de assessoria de corrida gratuito, aqui já está em Maceió há dois anos. Então, sempre a gente tem uma atividade que é voltada a alguma temática. Esse mês, setembro amarelo, é um mês de combate ao suicídio. Então, a gente vai fazer uma atividade voltada a essa linha. Seguindo ainda a linha do projeto, que é corrida e atividade física. A gente vai ter zumba, vai ter treinamento funcional na areia, vai ter atividade pra criança, caso o pai queira trazer sua criança. Tudo acompanhado por uma equipe de professores e estagiários da área de educação física. O que é bacana, porque terá orientação e, claro, todo mundo aí cuidando da saúde. Isso, todo mundo cuidando da saúde. É um evento gratuito. O Ap Vida é sem fins lucrativos, caso essa assessoria de corrida totalmente 0800, é só vindo dias. A partir de 6 horas de manhã, a gente já está começando a entregar os kits e 6h45, 6h50, a gente já começa as atividades. As atividades serão realizadas aqui na Praia de Pajossara, próximo ao Memorial Teutônio Vilela e todas as atividades aqui na quadra poliesportiva. Isso, na quadra poliesportiva, ao lado do Memorial Teutônio Vilela. Quais são as atividades? Corrida, aula de zumba, treinamento funcional e atividade pra crianças. A gente pode escolher o que quiser? O que quiser. São atividades que iniciam de forma paralela e o aluno tem a possibilidade de escolher qual quer fazer. 6h da manhã, acordei. É sábado, é só vir aqui pra Praia de Pajossara. Isso, pode ir à Praia de Pajossara, a partir de 6h da manhã, no Memorial Teutônio Vilela. Muito obrigado, Cisne, pelas informações. É isso aí, você está convidado pra participar desse grande evento. Bacana, não é, Rafa? Voltamos ao estúdio com você. Show de bola agora, futebol. O CSA fez um primeiro turno acima da média. Mas e o segundo? Como o azulão está? Acompanhe na reportagem. Depois de um primeiro turno avassalador, a segunda metade da Série B não começou nada bem para os azulinos. Principalmente quando jogou fora de casa. O Goiás aplicou 3x0 no time Marujo. Quando voltou para Maceió, ganhou o apertado do São Bento. Depois viajou para São Paulo e perdeu para o Oeste por 2x1. Tudo pareceu melhorar em campo depois do CSA ter voltado a marcar três gols em uma única partida. O Criciúma de Mazola Júnior sofreu na mão dos azulinos. Só que na rodada seguinte foi derrotado por 3x0 para o Lanterna Boa Esporte. Mas esse resultado não fez falta alguma. Novamente no repeler lotado foi a vez de o Londrina passar mal. O azulão do Mutange construiu 4x1 no placar. E engatou a segunda vitória seguida ao vencer o Figueirense fora de casa. Era a chegada tão sonhada hora de enfim assumir a liderança da segundona. Só que vacilou em casa. Derrota de virada para o Vila Nova por 2x1. O próximo compromisso do azulão é em Campinas contra o Guarani. Daqui a somente oito dias. Tempo suficiente para o treinador Marcelo Cabo ajustar os detalhes que faltam. E remar novamente contra a maré até chegar em fim ao topo da tabela na Série B. E quem está aqui ao meu lado é o comentarista Emerson Júnior. Boa tarde Emerson. O Walter está de volta. Mas ele vem treinar ou ele vai comer uma peixada na maçagueira? Vai passear um pouquinho por Maceió? E aí Emerson? Esses gordinhos são desundidos né? Aí você me quebra. Voltou inclusive. Boa tarde para todo mundo. Abraço Rafa. O Walter voltou. Eu até pensei que ia demorar um pouco mais. Fez o treinamento mas continuou dando volta lá em torno do gramado. Ainda está se recuperando da lesão. Se ele fez volta no gramado como foi informado pela assessoria de imprensa. Ele já está no período de transição. Transição você vai colocar mais no final de semana. Então lá para terça-feira em xaria. Entrega o departamento de futebol. Mas eu tenho a impressão que o CSA vai fazer e com toda a razão um período para que ele possa voltar a perder peso. Eu não vi, não foi liberado foto, não vi. Também não estive no Mutange para ver como ele voltou. Mas provavelmente deve ter voltado bem mais acima do peso do que ele já estava. Então vai precisar ir mais de um mês para que ele possa se recuperar. Eu acho que o CSA vai contar com esse jogador já na segunda, na parte final do campeonato, lá por volta do dia 15 de outubro. A gente vai agora para a nossa enquete arroba tv ponta verde oficial. Marcelo Cabo precisa focar em que para o próximo jogo? No ataque ou na defesa, Emerson? O pessoal votou 59% no ataque. O ataque é o problema do CSA que precisa de uma atenção a mais. O que você acha, Emerson? Acho que mais a defesa, sabe por quê? O CSA mostrou muito problema defensivo, mas nesse jogo eu vou considerar essa derrota agora típico. O técnico Marcelo Cabo costuma ser muito feliz nas modificações, mas nesse jogo ele não foi. Isso comprometeu demais o sistema defensivo do CSA. No mais, viu, Rafa? Eu acho que o CSA é uma equipe muito ajustada, muito composta. Você sabe exatamente qual time que o CSA joga. Teve só essa dificuldade ali pela extrema, com a saída do Newton ainda. Você foi na Tiberola e se machucou. Aí o John Clay, aí jogou o Juan, enfim. Então teve esse tipo de problema. No mais, é um time muito compacto, você sabe. Eu acho que precisa focar em recuperar alguns jogadores. Sim, esse descanso, esse período todo que o CSA teve agora, serviu exatamente para isso. Principalmente recuperar o Neto Barola, na hora de voltar. Vamos voltar ao vivo com o repórter Evandro Amolim, que ele está com o nosso amigo Luciano Sampaio, para falar do Alagoano Sub-15, que começa neste final de semana. Não é isso, Evandro? Boa tarde. É isso mesmo, Rafa. Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde a todos. Contar todos os detalhes, né? Amanhã tem bola rolando, vários jogos. Luciano, explica para a gente como é que será a dinâmica. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. A todo o público que acompanha o programa Arena. Então, é uma dinâmica que envolve uma grande quantidade de clubes. São 12 equipes que apresentaram inscrição para participar do Campeonato Sub-15 e de uma leitura de uma fórmula bastante fácil. Todas se enfrentam em jogos só de ida, né? Cada uma realizando 11 jogos. Ao final dessa primeira fase, quatro equipes estarão classificadas para uma fase semifinal, em que se enfrentam em jogo único e os vencedores se enfrentam na grande final, também em jogo único, que está prevista para acontecer entre ou no dia 1º ou no dia 2º de dezembro. E amanhã tem bola rolando, como eu disse. São várias partidas no domingão também. Quem joga amanhã? Olha, amanhã, já o início dessa primeira rodada acontece com três jogos, né? A Grimax S.A. fazendo jogo de abertura da competição aqui em Maceió. Em Olho d'Água das Flores, duas partidas. O Céu recebe a estreante equipe do Atlético, de São José da Tapera. E no jogo de fundo, o Talismã recebe a equipe do Murici. No domingo, temos o encerramento da rodada com mais três jogos. A equipe do Internacional recebe o Pajussarense. Esse jogo no horário da manhã. E à tarde, temos um confronto em roteiro entre a equipe do Santa Cruz e o Desportivo Aliança. E o fechamento da rodada em Coruripe, com Coruripe e CRB. Grandes atletas, grandes times, talento e um show de bola. É verdade. É uma oportunidade tanto para a garotada aí que vem das escolinhas, que vem das categorias iniciais de base do clube. E que tem a oportunidade de participar dessa competição que tem um alcance tão grande. Lembrando que começa amanhã, já à tarde, com vários jogos. E no domingão continua, e aí é dezembro a grande final. É verdade. É a federação dando todo o apoio aos clubes, envolvida no suporte para aqueles que ainda estão registrando seus atletas. E um fato que é indispensável lembrar é que a competição, ela tem a cobertura pela FAF TV, pelo canal da FAF TV, fazendo a cobertura com a transmissão na plataforma do Maicujo. Muito obrigado, Luciano, pelas informações. É isso aí, Rafa. Começa amanhã, portanto, o Campeonato Alagoano Sub-15. Muita bola rolando, muitos talentos. E a gente volta, claro, aí no estúdio com você, Rafa. Show de bola, Evandro. E aí, Emerson? Muitos talentos para revelar? Nem tanto, né? Nem tanto. Espera que possa revelar. Um ou outro chega no profissional. Exatamente. Vamos para o...